Oh, não é que o Bichardo o cara. Oh, o cara está... Iihuuu, iruuu. Iihuuu. 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 Arregaçando, velho? Ihhra. Tá arregaçando assim? Nossa, peguei o Sniper aqui, virei, pulei e deu tiro nele. Ah, meu Deus. Ih, meu Deus. Vamos lá. Nossa. Não, Júnior. O que você fez? Ah. Ah, ah, ah. Nossa, ele está gravando. Ih, 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 ih. Tossing a decoy. Ih, ih. Arregacei. Ih, ih. Sentry gun. Enemy is taking Charlie. Ih, ih. Deploying sentry. Ih, ih. Ih, ih. Friendly UAV on station. Our UAV is orbiting the area. Ih, ih. Ih, ih.